Chegando pra você as delícias do restaurante Panela de Barro. Vale muito a pena você conferir, você, seus amigos, seus familiares, porque tudo aqui é muito gostoso. Eles têm uma grande variedade em saladas e pratos quentes. Tudo elaborado com acompanhamento nutricional e feito com temperos caseiros. Olha, eu vou te passar algumas dicas, tá? Eles têm aqui vários tipos de saladas e entre elas tem este escabeche de sardinha, que é uma delícia. Nos pratos quentes, a dica de hoje é moqueca de robalo. Fraldinha com batatas coradas, tem panqueca de presunto e queijo, tudo muito gostoso, viu, gente? E na mesa vegetariana, além de variedades que você já conhece, tem este hamburguinho vegetariano com cebolas caramelizadas, delicioso. E tem ainda a churrasqueira com carnes nobres, tem fraldinha, tem picanha, tem espeto de mignon. E pra completar, sobremesa caseira e café expresso de cortesia nesse ambiente gostoso pra você e toda a sua família. Panela de Barro é saúde. Vem a conferir na rua Santo Antônio Clareo, 164, próximo ao Balão do Castelo, o telefone é 3242-8929. Panela de Barro esperando por você. Vem a conferir.